Salve galera, meu nome é Guido Fraga Hoje vou comentar com vocês o lance do gol contra do Nathan Silva Na partida do Galo Cuiabá, no último domingo E a primeira coisa que eu trouxe aqui É a imagem de um lance da Champions League Contra o Liverpool, contra o Atlético de Madrid E uma falha bizarra do Virgil, do Van Dijk Que é um dos melhores zagueiros do futebol mundial Que ele pode ver a postura corporal dele aqui Ele parece que tentou adivinhar se a bola entrar no fundo Não sei se ele ficou com medo de apoiar no joelho direito E girar o tronco Ele teve uma contusão muito grave no joelho direito na última temporada Sei que ele deixou o Griezmann dominar Ele trouxe para dentro aqui, chutou de esquerda e fez o gol Então só para a gente ver que, primeira coisa Todo zagueiro erra, até os melhores Isso faz parte, beleza? Pedir desculpa se tiver barulhos aí no fundo Estão subindo uma obra aqui no prédio do lado Já tem dois anos, então não tem como É o barulho o dia inteiro Vai ter que ser assim mesmo Então vamos lá, começar agora Na partida do Galo Cuiabá Primeira coisa que a gente vai ver aqui O Paulão está saindo com a bola O Hulk faz esse movimento meio de circular Para tirar a linha de passe de retorno do Paulão E aí ele pressiona o portador da bola O Keno está marcando o João Lucas O Nátio está no Auremi O Zaratio está tranquilo aqui Porque ele estava no Wendel Que está mais para trás, não está aparecendo Então está todo mundo encaixado Todo mundo bem marcado, beleza? E essa bola, o Paulão vai esticar ela aqui no alto Ela está bem aqui E é só uma imagem que está meio desfocada Mas para a gente entender a trajetória dela O que aconteceu Aqui você vê o Alonso mais ou menos no meio de campo O Alan bem fora aqui O Jair encaixado aqui no Gava O Clayson parece que está sozinho Mas o Hulk está marcando ele E aí aqui eu trouxe um campinho Para a gente entender melhor Então o Paulão aqui está com a bola E o que aconteceu? O Genilson Primeiro vamos falar do Marques O Marques veio e arrastou o Alan com ele O Genilson veio aqui E arrastou o Alonso com ele O Arana ficou com o Camilo E o Natan Silva ficou na sobra Então o Paulão esticou essa bola aqui O Natan Silva tinha um controle dela O Arana viu que estava tranquilo E deixou para o Natan Silva O Everson ele já estava fora do gol Porque ele faz esse controle da profundidade Desse espaço da zaga Das costas da zaga Porque se uma bola entrar nesse meio espaço É bem perigoso Então o goleiro tem que sair dando chutão Então vocês vão reparar aqui A maior parte do jogo ele fica fora do gol mesmo Beleza Bom Aqui a imagem Do que vai acontecer no lance Aqui tem um campinho também bem legal Do Ruiz Corred Que mostra A posição dos jogadores Onde que eles ficaram a maior parte do tempo Na partida Então Aqui a gente vê que o Everson Ele estava preparado Para tirar essa bola Mas Ele viu que o Natan Silva Tinha um controle da bola E ele já começa a se posicionar Fora do gol Para ele ser uma opção de passe Para receber Nessa imagem Eu queria trazer Porque eu vi algumas pessoas falando Que o Everson teve culpa no lance Ele acha que ele não teve culpa nenhuma O Natan Silva olha para ele Ele Viu que Ele percebe que o Natan Silva Sabe que ele está Fora do gol Para ele poder facilitar essa linha de passe Né E Eu até lembro Na transmissão O Fábio Júnior Falou que essa bola Ela nunca pode ser Retornada na direção do gol O que eu não concordo também Bom Isso é a minha opinião Tá galera Não sou o senhor da razão Mas eu não concordo Porque Antigamente Os goleiros Não eram Não sabiam jogar com os pés Eles eram muito Muito ruim Com os pés Então se você retornasse Essa bola Na direção do gol Muitas vezes O goleiro podia fazer Alguma Cagada E Aconteceu o gol contra Então Antigamente Tinha essa regra Né De ter cuidado Para não retornar a bola Na direção do gol Mas hoje Os goleiros Eles são muito bons Com os pés Então Não tem mais O problema O importante hoje É Quando você retornar essa bola Você não retornar Na perna ruim Do goleiro Né Porque se você retorna Aqui na perna esquerda E o atacante Vem E consegue fazer Uma pressão Às vezes o goleiro Vai tentar Dominar Né Ajeitar a bola E aí Ele não tem Tanta habilidade Apesar de ser De todos saberem Jogar com os pés Eles sabem jogar com os pés Para um goleiro Tá galera Muita gente acha que Que o cara tem que ser O Zidane Né O Becker Não é Ronaldinho Garguch Não Tem que saber jogar bem Com os pés Para um goleiro Porque o mais importante É ele ser goleiro Não é mesmo Então aqui Não tem problema Você retornar essa bola Na direção do gol O importante não É retornar na bola É retornar a bola No pé bom do goleiro Você pode ver que o Everson Ele até tá com o ângulo Perfilado Para ele Já ter a perna direita Aqui Para poder Dar um chutão Com essa bola Então sim É só isso Que eu queria comentar Que O Nathan Silva Ele é um ótimo zagueiro Ele Tem dificuldade Nessa bola Que ele De profundidade Vocês vão me lembrar No jogo contra o Palmeiras Na semifinal Nós tomamos gol assim também Né A jogada Um pouco parecida Aqui foi o A bola foi mais embaixo Aqui No Do lado Do outro lado E aqui era o Verão Ele tentou proteger a bola Né Teve uma confusão Então ele tem dificuldade Com esse tipo de lance De proteger a profundidade É um ótimo zagueiro É novo Tem muito ainda Para aprender Para evoluir Né E acho que Ele sabe disso Deve estar trabalhando isso Com a comissão técnica Então é só Para a gente entender melhor O que aconteceu Né Ganhamos Bola para frente E vamos que vamos Valeu Tamo junto Tchau Tchau Tchau